Tambaú Notícias, oferecimento Se Apeguei Não, vem pro Atacadão dos Eletros. E Auditon, aproveite os sons da vida. Quarta-feira, 12 de abril, vejo os destaques de hoje do Tambaú Notícias. Polícia prende 10 suspeitos de tráfico e apreende drogas em João Pessoa. Senador Cássio Cunha Lima fala sobre delação da Odebrecht. Adolescentes e crianças atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social encenam o Paixão de Cristo. Pesquisas apontam que pessoenses estão entre os que mais recorrem à automedicação. E Raposa comemora 102 anos de história em Campina Grande. Tudo isso e muito mais agora no Tambaú Notícias. Jornalismo de qualidade ao alcance de todos. Boa noite. Combate ao tráfico de drogas na capital. 10 pessoas foram presas hoje de manhã numa operação da Polícia Civil na comunidade do Timbó, no bairro dos Bancários. 40 quilos de drogas foram apreendidos. Depois do intervalo, pesquisa aponta que pessoenses estão entre os que mais recorrem à automedicação. E senador Cássio Cunha Lima fala sobre a lista de autoridades citadas pela Odebrecht. Voltamos já. Ensenada hoje a Paixão de Cristo dos Centros de Referência e Assistência Social de João Pessoa. Em instantes tem os bastidores do Campeonato Paraibano de Futebol. E Campinense comemora mais de um século de conquistas e glórias. Mas voltamos já. Hoje o Campinense comemora mais um ano de vida. É mais de um século de conquistas e glórias para a raposa rubro-negra. Mais emoção aí para o torcedor paraibano. Muito mais emoção. Muito obrigada, viu professor. Você pode rever nossa programação através do endereço eletrônico tambaú247.com.br. E o Tambaú Notícias fica por aqui. Obrigada pela audiência. Amanhã, áudio está de volta. Boa noite para você e até lá. Tambaú Notícias. Oferecimento Se Apeguei Não. Vem para o Atacadão dos Eletros. E Auditom, aproveite os sons da vida. E Auditom, aproveite os sons da vida.